Quanto investir para se aposentar com 5, 10 ou 15 mil reais de renda? O Minuto B3 mostra os valores e o tempo necessário para fazer os investimentos. Poupar não é uma tarefa fácil. Significa abrir mão de recompensas imediatas para pensar no futuro. O site Bora Investir foi saber quanto é necessário poupar por mês na Previdência Privada para se aposentar com diferentes rendas. Vamos ver o resultado. Uma pessoa de 30 anos com perfil de risco moderado que pretende se aposentar aos 65, precisa investir 995 reais por mês até lá para se aposentar com uma renda vitalícia de 5 mil reais. Para receber o dobro, precisa investir 1.997 reais por mês. E se quiser ter uma renda de 15 mil, terá que aplicar mensalmente 2.998 reais. As projeções não são certeza de rendimento. Como estamos falando de longo prazo, é sempre mais prudente fazer planos com uma taxa mais conservadora, mesmo que se escolha um produto mais arrojado. Se render mais, é lucro. Não se esqueça de seguir a B3 em todas as redes sociais. Boa noite, bons negócios e até amanhã.